A gente vem debatendo, né, desde a semana passada, conversando com a nossa colega bancadista lá em Brasília, com os bancadistas daqui, sobre a questão do empréstimo consignado. Pois é, os bancos deixaram de conceder o empréstimo aos beneficiários do INSS após o ministro da Previdência, Carlos Lupe, decidir pela redução dos juros sem o aval da equipe econômica e sem negociar com as instituições financeiras. Pois bem, ontem os banqueiros se reuniram com os representantes do governo, e a expectativa de um consenso sobre essa nova taxa do consignado até sexta-feira. Nós fomos ouvir especialistas sobre este assunto para orientar você, aposentado, ao que fazer neste momento. A Reana Mouzinho tem todas as informações. A redução dos juros aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social de 2,14% para 1,70% ao ano não foi bem vista pelas instituições financeiras, que com a mudança resolveram suspender o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. O ministro da Previdência, ele já veio com esse discurso antes das eleições, e ele resolveu colocar em prática, juntou o Conselho, mas ele não fez nenhuma análise prévia, não discutiu o sistema financeiro, não fez nada disso. Então, enquanto muitos bancos fazem esses empréstimos, e é o empréstimo que realmente dá o resultado operacional para eles, todos eles suspenderam. Até porque, quando suspende, a pressão é grande, que muitos aposentados e pensionistas ficam renovando o crédito consignado permanentemente. Se o banco parar de fazer isso, a pressão em cima do governo vai ser muito grande, tanto dos aposentados e pensionistas, quanto dos próprios bancos. E foi o que aconteceu. Eu brinco muito que não se resolve a economia com canetada. Então, realmente tem que discutir um pouco mais, refletir um pouco mais, conversar com os envolvidos para chegar a uma taxa mais adequada. Apesar da decisão do governo ter sido forçada, ela não foi completamente errada, já que os juros praticados pelos empréstimos consignados são realmente altos, considerando o baixo risco da transação financeira, já que não há risco do aposentado ou pensionista não pagar o valor devido. Os bancos emprestam esse dinheiro dos seus próprios recursos, e eles remuneram essas aplicações em torno de 1%. Então, eles pagam para quem empresta dinheiro para eles 1% e repassam para o consignado em 2,14. Então, eles estão ganhando a diferença de 1,14. Na realidade, o volume é muito grande, então eles ganham muito. E aí, fazer uma operação onde você não tem risco nenhum, porque aposentado e pensionista, ele nunca vai deixar de receber, e se acontecer alguma coisa com ele, tem um seguro prestamista. Então, o risco é zero. E praticar uma taxa dessa, realmente, o ganho dele está muito acima daquilo que seria necessário. Com um reflexo negativo, até mesmo em instituições públicas, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, o governo está estudando o meio termo. O governo deve voltar atrás e elevar novamente a taxa de juros do consignado. E dado que o governo federal entende que a taxa básica de juros está bastante alta, algumas ações para barrar o custo do crédito têm sido veiculadas na mídia. No entanto, a alíquota para este crédito em específico não cobre o custo da operação consignada do INSS, segundo as instituições bancárias ofertantes. A ideia do ministro da Previdência, Carlos Lupe, e dos bancos é encontrar um caminho do meio, um caminho intermediário e evitar o desgaste de uma suspensão por completo. Ou seja, possivelmente, uma taxa entre 1,9% e 2% seria a proposta de teto de juros relativo ao empréstimo consignado. Para este especialista, mesmo que a taxa de juros seja baixa, o empréstimo consignado não é vantajoso, principalmente para idosos, comprometendo a renda e o padrão de vida. Quando faz, é tudo uma maravilha, porque eu entro um dinheiro no bolso e ele faz o que quer. Quando ele vai começar a pagar essas prestações e fica muito tempo, aí ele fica um pouquinho chateado. Lá na frente, quando precisa de mais dinheiro, o que ele faz? Ele renova o empréstimo consignado. Se a gente levar em consideração que o empréstimo consignado é 84 meses, ou seja, são 8 anos praticamente, o que vai acontecer? A cada momento que ele renovar, ele não vai deixar de ter empréstimo nunca mais. Ele vai ficar permanentemente. O empréstimo consignado pode ajudar muito o aposentado a curto prazo, mas acaba prejudicando a renda e o padrão dele a longo prazo.